P3? P2? P2 também P1 informa um indivíduo na escada que é sério é outro pouco olha brilhado pra mim tem que embalar a escada P1 tem que embalar a escada P1 acho que tem um de 12 eu to confiando na sua cal vai no outro canto vai no outro canto sim sim vou nele ele ta muito exposto só por aqui fora tem 12 ele saiu de lá ele saiu ficou com medo ta os dois chocados no L ainda relaxe boa carlinho pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa cuidado eu to aqui em cima já mano falta só mais um subir na coroa eu não sei como que sobe nessa coroa eu vou subir na coroa batida batida vem pro penhão derrubei o da escada pode ta prendendo os hitos aqui dos meiliantes então? seladinho tchau